Olá, nesse vídeo vamos ver sobre Function Pipeline. Antes de começar a ver Function Pipeline propriamente, vamos ver um exemplo de uma função bem simples, que é uma função que retorna apenas um valor, ó, create or replace function, consulta preço, daí temos aqui um parâmetro, deixa eu colocar na mesma linha aqui, ó, temos aqui um parâmetro que é o código do curso, eu vou passar para essa função código do curso e ela vai me retornar um número, que vai ser o número, o valor do curso em questão. E aqui eu tenho uma variável local, ó, vvalor, então tem o select valor int vvalor, front e curso, aqui eu não estou validando a questão de, a gente sabe que se esse select int aqui ele não encontrar o registro ele vai dar erro, né, então aqui a gente não está validando a questão de não existir o código, né, a gente poderia fazer uma validaçãozinha e tal, mas é só um exemplo para relembrar uma criação de Function e estudar essa característica de uma Function simples, que é o normalmente usada, esse tipo de função aqui, e ver a função, para em seguida ver a função Pipeline mesmo, que é o assunto que nos interessa aqui. Então aqui eu vou rodar, ó, aqui eu tenho só para completar, então, eu tenho aqui o retorno em vvalor, ele vai fazer um select na tabela tcurso, pegando como parâmetro o código do curso que eu vou passar aqui, e vai retornar o valor que ele encontrar. Então vou selecionar aqui, executar. Vamos ver o resultado aqui, ó, Function consulta preço compilada, deixa eu diminuir um pouco aqui. E agora vamos usar ela, então para usar, eu tenho várias maneiras de usar, nós vamos usar aqui fazendo um bloco anônimo, tá. Então tem aqui, ó, declara, ó, vcode, number, recebe o código, vvalor. Então aqui ele, esse e comercial aqui, poderia ser um dois pontos também, ele vai abrir uma caixinha para pedir um código. E esse código vai passar aqui para a consulta, para a minha fonte, ou consulta preço, que a variável vvalor vai receber o resultado dessa consulta, e eu vou imprimir aqui. Muito simples. Então eu seleciono F5. Variável, variável bin de código não declarado. Vamos fazer aqui um, é comercial mesmo. F5, ó, daqui não me pediu, ó. Variável de substituição, vamos colocar o corte com 1, que é o curso 1. E aqui ele vai me dar o retorno, ó. Bloco anônimo concluído. Só que o retorno do DBMS ele não nos mostrou. Então nós temos que configurar para sair aqui, ó. Então nós vamos fazer, exibir a saída do DBMS. Ela já está aqui. Ah, faltou configurar aqui, ó. Faltou configurar o... A conexão de saída aqui dele. Vamos executar de novo. F5. Impedir o código do curso, curso 1. E está aqui, ó. O preço do curso. 499,99. Ok? Então vamos, em seguida, trabalhar com a Function Pipeline. Nós vimos, nesse mesmo capítulo, em outro vídeo, coleções. Uma Function Pipeline é uma Function que retorna mais de um valor. Então você deve estar acostumado. Ou já deve ter ouvido falar que a Function retorna um valor só. Ah, um numérico, um integer, mais um valor. Mas isso a gente pode fazer diferente. A gente pode mudar isso. Uma Function, ela pode retornar uma coleção. Que é, seria um valor só, um objeto. Mas dentro dele tem mais valores, mais colunas. Por exemplo, aqui, ó. Nós podemos criar aqui, ó. Create or Replace. Type. Reg aluno. Reg de registro, tá? Reg aluno as object. Então dentro dele, nós vamos ter código, nome, vachar 30, cidade, vachar 30. Vamos executar isso aqui. Seleciona, dá um F5. Ó. Type Reg aluno compilado. Foi criado. Em seguida, aqui, a gente criou. A gente criou a... O Array, tá? Aqui, agora, nós vamos criar uma matriz. Create or Replace Type. Table Reg aluno. Que é esse aqui que nós vamos usar. Nós vamos fazer uma Function retornar essa Table. Que ele vai retornar, além de colunas, vai retornar linhas. Então, o grande objetivo disso aqui nós vamos fazer, de uma Function Pipeline, é a gente poder tratar essa Function como se fosse tabela. Então, a gente vai poder fazer um Select, a Stresk From, e o nome da Function, e ela nos retornar dados como se fosse uma tabela. Tá, mas igual a vantagem de fazer uma Function retornar dados na tabela, não dá para fazer um Select ou até uma View? Dá, mas a gente sabe que um Select é somente o Select. Eu tenho os recursos limitados ao Select. Não limitado, né? Já é bastante, mas eu tenho os recursos somente do Select. Uma View também tem os recursos só do Select. Enquanto se eu fizer um Array, fizer uma Function, eu tenho todos os recursos da Function, eu tenho todos os recursos do PL para eu tratar essa Function. Então, eu posso fazer um Select, processar esse Select, fazer um outro Select, fazer cálculos, fazer laço. Posso fazer o que eu quiser dentro dessa minha Function, que retorna como se fosse uma tabela. Tá, então só para lembrar aqui, ó, a diferença de... Só para relembrar, né? Eu acredito que vocês estão aqui nesse momento vendo esse curso, vocês já sabem isso aí. Ó, é um Array. Aqui eu estou desenhando, digamos assim, um Array, tá? Aqui eu tenho um Array, ó. Um Array, então, seria uma linha só, com N colunas, que começa no zero, que um, dois e pode, né, ter quinhentas mil colunas. E uma matriz, seria linha e colunas e linhas também. Então, por isso que eu estou criando, ó, Creative Repase Type, ó, o nome, TableRagAluno, as TableOff. Então, eu estou fazendo, transformando ela em uma tabela, a partir desse objeto aqui, ó. Então, eu estou pegando esse Array aqui, dizendo que ele vai ser uma tabela também, ou seja, vai ser uma matriz. Tá? Então, aqui eu crio o Array, e aqui eu crio a matriz a partir desse Array. Tá? Que vai ter dentro desse Array, essas colunas aqui. Ok? E, nosso exemplo vai estar limitado a código nome cidade, tá? É só fazer mais itens ali. Então, aqui, agora eu vou fechar aqui, depois quando executar, ele abre de novo. Então, aqui eu tenho o nosso exemplo, ó, o function que retorna os registros, e já o, como usar em seguida aqui, ó. Então, eu tenho, ó, Create or Replace Function, o nome, GetAluno. Essa minha function aqui, ó, estou fazendo para retornar um registro só, mas vai retornar várias colunas. O 3, né, que estou limitado a 3, lá que eu fiz a minha matriz com 3 somente. Então, GetAluno, Pcódigo, Number. Então, aqui é o normal, né, de uma, de uma function. A diferença aqui, ó, Return, TableRegAluno. Essa TableRegAluno, então, a gente olhar o exemplo anterior aqui, ó, essa TableRegAluno é a nossa matriz, ó, que foi criada a partir de RegAluno, que vai ser, que vai ser código nome cidade. Então, descendo aqui, eu tenho aqui, ó, vamos criar aqui, para isso aqui, um cursor, ó, cursor Csql. Primeiro, é criar uma variável, AltLista, é o nome de uma variável qualquer, do tipo RegAluno, é do tipo do Array, tá? Então, tem aqui, ó, cursor Csql, esse Csql é o nome da minha variável, pode ser qualquer nome. Eu tenho, então, aqui, ó, SelectCodeAluno, nome e cidade. FrontAluno, where, CodeAluno igual a Pcódigo. Então, ele vai selecionar o registro do aluno, que eu passar o código, tá? E jogar dentro dessa variável, desse cursor aqui. E aqui eu tenho, ó, Reg, uma variável Reg, que é o que eu vou trabalhar aqui, variável Reg, que é qualquer nome também, ela é do tipo, do mesmo tipo, do cursor, ó, ou seja, vai ter todas as colunas do meu cursor, que é esse aqui, ó, código aluno, nome e cidade. Tá? Então, eu vou aqui abrir o meu, meu, meu cursor, que é a mesma coisa que abriu o Select, pegar o resultado do Select, jogar dentro da minha variável Reg. E aqui eu vou manipular, né, o Outlist, ó, que é essa variável aqui. Então, o Outlist recebe, ó, o resultado do registro, ó, do, o melhor, o resultado do cursor aqui, ó. Então, esse Outlist aqui, vai receber o código do aluno, o nome e a cidade, e aqui que faz ele retornar, que escreve a linha, retorna para o meu Select em seguida, ó, PipeRow Outlist. Cada vez que eu executar esse PipeRow aqui, é uma linha que ele vai criar um, quando eu chamar um Select, quando eu chamar a fonte através de um Select. como aqui é, não, não está dentro de laço, eu vou chamar uma vez só, porque o objetivo ou é retornar zero linhas ou uma linha. Então, aqui, PipeRow Outlist. E Close SQL, Close o Select, Fecha o Select e retorna. Aqui no retorno, não preciso fazer nada do retorno, porque já está, o tipo de retorno PipeLine, então ele vai estar esperando já um PipeRow aqui. Tá, esse PipeRow retorna. Então, aqui eu só coloco para, como uma, digamos, uma burocracia da fonte mesmo, que eu tenho que colocar, tá. Vamos selecionar aqui, F5, ó, TableRag não deve ser declarado. É, eu não executei essa, essa aqui. F5, agora sim. Selecionar de novo aqui. F5, Function Get Aluno Compilado. E aqui agora vamos executar, o aluno 1, F5, Select, ó, como é que eu chamo ela? Select to Sales From Table, eu tenho que colocar esse table aqui, para ele fazer uma conversão ainda no Select. mas é só isso aqui, ó, e daí a Function Get Aluno, e o código do aluno. Selecionando, eu dei um F5, mas já apareceu o resultado aqui, ó, mas eu poderia ter feito um F5. que eu tenho aqui, e aí eu trouxe a lei do código, nome, cidade, e o total que eu peguei da tabela de contrato. Aqui vamos fazer mais um exemplo, então, que é o CreateOrReplace, GetAlunos, ó, sem parâmetro. Então aqui, nós vamos fazer, eu quero, vou retornar todos os alunos, tá? É o mesmo exemplo de cima, só que sem parâmetro, sem o, sem o Air aqui na cláusula do, sem a cláusula do Air aqui no Select, tá? Os, os nomes das outras variáveis são iguais. Então tem aqui, um forreg em CSQL, vai fazer um loop, vai pegar o resultado do, que está dentro do meu registro aqui, do meu variável do registro, e jogar para dentro do Outlist, e vai dar um piperoll no Outlist, então a gente pode ver que esse piperoll está dentro do loop, então para cada passado que ele der no loop aqui, ele executar esse piperoll, ele é um resultado para o Select, na hora de chamar. Então vou executar aqui, esse script aqui, que eu estou fazendo, está disponível aí também, para vocês copiarem. Então executando, Function GetAlunos compilado, vou rodar agora, Select Asterisk From Table, GetAlunos, sem parâmetro, então, agora vamos ver se ele vai retornar mesmo, todos os alunos, uma lista. colocar o meu posto. E aí